Olá, muito bom dia pra você, bom dia Manaus, bom dia meu querido estado do Amazonas. Hoje, segunda-feira, 20 de janeiro de 2020, já está começando 6 horas notícias, agora 6 e 1. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Olha, fim de semana, bastante quente, hein? Bastante quente. A gente vai trazer as principais notícias do fim de semana. Eu te convido a ficar comigo nesse programa maravilhoso que acorda cedo junto com você. Você que está tomando seu café, que está saindo de casa, preparando pra sair de casa, pra você que está chegando do trabalho agora, fica com a gente, porque aqui a gente vai trazer as principais notícias, prestação de serviço, informações do trânsito. Vamos trazer também informações de tudo que aconteceu nas últimas 24 horas. Vem comigo, vem comigo que o 6 horas notícias está começando agora, pra você acompanhar tudo que aconteceu. E, inclusive, você pode participar comigo, tá? Participa comigo do 993276649, 993276649. Nosso Facebook também já está disponível pra você clicar e compartilhar. Então vem comigo, porque o programa está começando e traz os seguintes destaques. Vamos lá, minha diretora, mostrar o que tem no programa de hoje? O 6 horas notícias vai trazer o número de mortes violentas que está aumentando no Amazonas. Em apenas 16 dias, os números são alarmantes e chega a quase 80 homicídios em duas semanas. Latrocínios, razões corporais seguidas de morte estão entre os crimes registrados no Estado, hein? E mais, entre esses números, um crime bárbaro que chocou os moradores de Nova Olinda do Norte, aqui no interior do Amazonas, um pai e uma madrasta são suspeitos de assassinar o próprio filho de apenas 3 anos de idade. Um absurdo, né? E sobre esse assunto a gente vai conversar com o Coronel Salles, que vai trazer informações pra gente por que isso está acontecendo. Essa onda de justiça com as próprias mãos. Já, já, no programa de hoje. E mais, postos de combustíveis de Manaus são fiscalizados pelo aumento indevido à gasolina. Nesse fim de semana, em alguns estabelecimentos, o preço do combustível chegou a subir quase um real. É, meu amigo, a situação está fácil, não. E, ó, e mais, o Amazonas recebeu, nesta semana, novas doses de vacina pentavalente pra população. A quantidade chega a 52 mil. Tudo isso e muito mais no Seis Horas Notícias, que está começando agora. Vem comigo, participa. 993-27-6649, 993-27-6649. Vem comigo, Ricardinho. Vem comigo, Gisiel, porque o programa está começando. E olha... Dois rapazes envolvidos em um assalto nesse domingo. Em dois bairros de Manaus. Eles foram perseguidos pela polícia. Um se jogou da moto e o outro foi preso. O que se jogou queria fugir da polícia. Cadê? Olha as imagens aí. Olha o que aconteceu. Ele usava uma tornozeleira eletrônica. É, meu amigo. Esse já tinha passagem pela polícia. Já, já vou trazer os detalhes pra você desse fato. Vamos falar do balanço. Do balanço das mortes violentas aqui no estado do Amazonas. Que chega a 78, em apenas 16 dias. Homicídios, latrocínios, lesões corporais, seguidas de morte. Estão entre os crimes que elevam a onda de assassinatos aqui no estado. Nosso querido Alex Costa traz os detalhes na tela. Mães aos prantos pela morte prematura dos filhos. Uma geração destruída pela violência. 2019 foi um ano violento. Em dezembro do ano passado, uma sucessão de finais de semana sangrentos assustou a população de Manaus. As vésperas do ano novo, foram nove assassinatos em menos de 24 horas. Um clima de medo se instalou em toda a cidade. 2020 começou e a sensação de segurança tem crescido em todo o Amazonas. Apenas na primeira semana do ano, foram contabilizadas 35 mortes violentas só em Manaus. Esse número é 48% maior do que todo o volume de mortes que ocorreram em janeiro do ano passado. Os dados comparativos são do monitor da violência e apontam que em janeiro de 2019, a média era de 2,3 mortes por dia. Este ano, só na primeira semana, a média subiu para 5. Até o dia 16 de janeiro, foram 78 mortes em todo o estado. Todos os países que conseguiram algum progresso nesse quesito foi através do investimento da educação. Não há fórmula mágica. O enfrentamento ao crime violento, ele tem que existir. O enfrentamento qualificado, ele tem que existir. Agora você não pode, o governante, por exemplo, ele comemorar quando há perda de vidas. O problema é nacional. O Brasil está hoje na 13ª posição no ranking de países mais violentos do mundo. Seu Raimundo sai de casa todos os dias com medo de que algo ruim aconteça. O que for de transporte é arriscado, mas tem que trabalhar com fé, né? Aqui não aconteça nada com ninguém, né? A sucessão de mortes em Manaus chamou a atenção de autoridades religiosas. Igrejas se empenham em fazer ações evangelísticas que tentam, de alguma maneira, reverter a onda de crimes. Não é mudança, é transformação. Eu posso mudar essa cadeira de lugar, mas eu não posso transformar a cadeira. Aí é onde Deus entra. Deus, ele não muda a sua vida, ele transforma a sua vida. Enquanto não há solução, as mortes se tornam estatísticas. E os números refletem a fragilidade das instituições públicas na tentativa de frear a violência. É impressionante como isso tem aterrorizado a população. E aí você pode colocar vários fatores. Algumas pessoas falam que é por conta do sistema de segurança, que tem fragilidade, que tem pontos negativos, que precisam ser revistos. Outras pessoas falam que é o fim do mundo, né? Que as pessoas não têm mais aquela questão do amor ao próximo, onde a vida não tem valor algum. E aí a gente se pergunta, né? O que fazer? O que fazer? Ultimamente a Secretaria, a semana passada, a Secretaria de Segurança Pública montou várias operações, né? Operações para saturar algumas áreas. Quando a gente fala de saturar, é para realmente estrangular o crime organizado em algumas áreas, ditas como áreas vermelhas, já apontadas pela Secretaria de Segurança Pública, como o Monte Oreb, Zona Norte da cidade. Então, existem pontos onde a Secretaria tem já a informação de que são áreas dominadas pelo tráfico de drogas. E aí, em alguns momentos, como na semana passada, montou-se uma operação integrada para combater os criminosos. Mas a gente precisa de mais do que operações como essa. Precisa realmente de um trabalho de inteligência, onde, de forma intensificada, a Secretaria de Segurança, a segurança pública, possa se prevalecer. Porque o que a gente vê é o inverso. É o crime organizado e uma segurança desorganizada. É isso que a gente vê todos os dias. E o fato da gente mostrar, muitas pessoas criticam quando a gente mostra um vídeo flagrante de um criminoso assaltando, de um criminoso executando. Essa é a realidade. Ninguém está enaltecendo o crime aqui. A gente está mostrando o que acontece todos os dias. São crimes todos os dias. Homicídios todos os dias. Assaltos todos os dias. Tráfico de droga todo dia. E a comunidade já está cansada disso. Está cansada. Está cansada e, muitas vezes, procura fazer justiça com as próprias mãos. Ninguém é a favor disso aqui, claro. Mas já está difícil de conviver. Já está difícil de trabalhar a mente da população nesse sentido. Porque o que a gente vê, muitas vezes, é um trabalho de enxugar gelo da polícia. Que a polícia apreende. Daqui a dois dias, a justiça coloca em liberdade. Não sei por qual motivo. Mas, todos esses fatores nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Coronel Salles, que está aqui com a gente para falar. Ele que é especialista em segurança pública. E já já a gente vai debater esse caso aqui no 6 Horas Notícias. Fica com a gente. Olha só. Agora sim, a gente vai falar dos dois rapazes. Dois criminosos. Dois criminosos. Estavam envolvidos em um assalto nesse domingo, em dois bairros de Manaus. Foram perseguidos pela polícia. Um se jogou da moto para tentar fugir da polícia, mas o outro foi preso. Esse que foi preso usava tornozeleira eletrônica. Patrícia de Paula, vem aqui, na tela do 6 Horas e traz os detalhes. Na tela. Ele contou que estava perto da casa dele, um amigo dele apareceu com uma moto e convidou ele para dar uma volta. E durante essa volta, em um determinado momento, o outro disse, para aqui rapidinho. Aí ele foi abordar uma pessoa, onde subtraiu alguns objetos dele e voltou para a moto e saiu disparada com a mochila na costa. Segundo o advogado, houve uma perseguição da polícia, o que pode ter motivado a morte do Irailton, que estava na garupa. O rapaz que estava atrás, quando viu as sirenes da polícia, se desesperou e pulou da moto. Pulou da moto e sem capacete, fraturou o crânio e veio a óbito. Outras informações é que tanto o Jerry quanto o Irailton, quando estavam aí no bairro de Adrianópolis, foram vistos pela polícia. A polícia viu que tinha uma ação diferente ali naquele local e resolveu fazer uma perseguição aos dois rapazes que empreenderam aí em alta velocidade. Mas que o rapaz chamado Irailton havia se levantado da moto e se jogado no chão. Ele morreu por conta de traumatismo crâniano. Mas descobrimos que o Jerry estava com uma tornozeleira eletrônica. E aí perguntamos também ao advogado para saber qual é a situação dele a partir de agora. Tecnicamente, o benefício poderá ser suspenso e, inclusive, se houver condenação, eu não vi os autos, ele pode ter regressão de regime, do semiaberto para o fechado. Segundo o advogado, os dois rapazes estavam há quatro dias usando drogas. Por volta de meio dia do domingo, o delegado de plantão colocou na viatura esse rapaz de short preto e o Jerry de bermuda clara com uma tornozeleira eletrônica. O Jerry foi levado para fazer o exame de corpo delito, retorna para o 12º DIP e fica aí aguardando a audiência de custódia. Obrigado, Patrícia, pelas informações. Olha, a gente vai falar daqui a pouco sobre o caso que aconteceu no interior do estado. Dois casos, dois casos que revoltaram a sociedade. Um crime bárbaro que chocou os moradores. Traz na tela aqui, Gisdel. Traz na tela aqui. Chocou os moradores de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas. Um pai e uma madrasta são acusados de assassinar o próprio filho de apenas três anos de idade. E o outro caso aconteceu em Fonte Boa. Pode colocar qualquer um dos casos aí para a gente mostrar? Porque em Nova Olinda o casal foi preso e foi transferido, porque senão ia ser linchado, igual aconteceu aí. E olha, tira essas imagens aí, minha diretora, por favor. Deixa só aquele askzinho, isso. Olha o que aconteceu. O rapaz foi morto, isso em Fonte Boa. Foi morto e tocaram fogo no rapaz. É o que a gente está falando agora. Onde está checando a mente das pessoas, da sociedade. Sobre esse assunto a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já com o Coronel Salles para falar sobre essa situação. E eu quero a sua participação no nosso WhatsApp. 993276649. 993276649. Eu quero saber de você o seguinte. Você concorda com a atitude da população de fazer a justiça com as próprias mãos? Você concorda? Mante sua mensagem para o nosso WhatsApp. 993276649. 6h14. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Tem mais 6 horas notícias aqui na tela da TV em Tempo. Eu vou para um rápido intervalo e volto já.